A Praia de Sununga em Ubatuba é reconhecida por sua excelente infraestrutura para o turismo. Para chegar a praia saindo de Itaguá, são aproximadamente 25 minutos de carro, ou seja, 13 quilômetros. Chegando a praia, não se preocupe, há bastante lugar para estacionamento e para deixar o seu carro tranquilamente. Sua orla oferece a sombra de seus coqueiros e ainda dispõe de alguns bons quiostes que servem bebidas de todos os tipos, porções diversas e salgados fritos na hora. Eu indico o quiosque Sununga Point, que além da especialidade em frutos do mar, oferece drinks diferenciados. Sununga é uma praia com extensão pequena, cerca de 150 metros, localizada na parte sul de Ubatuba. Sununga é reconhecida internacionalmente como uma das melhores praias para a prática de skinboard, entre outros esportes radicais, devido às suas fortes ondas em determinadas épocas do ano. Sununga é chamada também de Praia de Tombo e tem um visual incrível, cercado por grandes rochedos e muita vegetação. Gruta que chora, muito legal, vim tirar umas fotos, aqui na praia de Sununga. Bem aqui no cantinho esquerdo da praia, você pega aqui as pedras aqui, no cantinho esquerdo de quem chega à praia, gruta que chora. A gruta é uma das grandes atrações da Praia de Sununga e objeto de muitas lendas. A principal diz que nela habitava um monstro que se transformava em um homem todas as noites. E que morava na região, uma linda jovem chamada Iracema, que se apaixonou por este homem. Porém, o pai dela teria descoberto que ela se encontrava com o homem todas as noites na gruta e proibiu os encontros. Mas Iracema, de tão apaixonada, já não seria feliz sem o seu amado. Então entrou na gruta e nunca mais saiu de lá. Muitos visitantes ainda hoje acreditam que as águas que caem do teto são as lágrimas de Iracema. E que estas lágrimas são capazes de realizar sonhos românticos. O Camping Sununga fica em frente à praia, a poucos passos da faixa de areia. A área do Camping conta com mais de 40 coqueiros, que dão um charme todo especial ao lugar. Possui cozinha, coletiva, estacionamento, wi-fi e tem a melhor vista da praia. É equipado com banheiro, chuveiro elétrico e churrasqueira. E pontos de energia 110 volts espalhados pelo local e a área coberta. Se você gostou do conteúdo, se inscreva no canal, dê um like e ative o sininho para as notificações dos próximos vídeos. Até a próxima galera! E aí E aí E aí Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain